E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. No vídeo de Dica Enem, hoje eu trouxe para vocês a reflexão, refração e difração. Três fenômenos ondulatórios importantíssimos que eu vou fazer uma mega revisão. Espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Vamos começar pelo primeiro fenômeno. Esse talvez o fenômeno mais simples de todos. Reflexão. Se a gente pudesse definir reflexão, reflexão é um bate e volta. A onda simplesmente bate e volta. É isso. Dentro da reflexão, vale lembrar. Como é um bate e volta, não muda o meio. Logo, não muda a velocidade. A frequência depende da fonte. Depois que a onda é produzida, não muda mais. Então também não muda a frequência. Não muda a velocidade nem a frequência. O λ também não muda porque V igual a λf. Se não mudaram os dois, o terceiro também não vai mudar. Então na reflexão não muda nada. Nem velocidade, nem frequência, nem comprimento de onda. É apenas um bate e volta. Dentro da reflexão nós temos uma questão importante que é a reflexão do som. Reflexão do som produzindo um fenômeno conhecido como eco. Inclusive já foi questão do Enem. Lembrando, quando a pessoa fala, essa onda sonora se propaga, bate no obstáculo e volta. Dependendo do tempo que ela gasta para ir e voltar, eu posso ter a percepção dessa volta como sendo um novo som. É a hora que eu acho que tem uma repetição, né? É a hora que eu percebo uma repetição. E aí nós temos o fenômeno do eco. Então olha só, no nosso esquemão então está aqui, ó. A reflexão é um bate e volta. Não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda, não muda a frequência. Vamos para o segundo fenômeno. O segundo fenômeno é a refração. Enquanto a reflexão é um bate e volta, a refração é um bate e passa. Ou seja, agora a onda vai mudar de meio. Imagine, por exemplo, luz que esteja vindo no ar e ela vai passar para dentro d'água. E aí a gente fala que a luz sofreu refração. Refração é um bate e passa. Observe que de cara, na refração, tem mudança de velocidade. Tem mudança de velocidade uma vez que mudou o meio. Mas não há mudança de frequência, porque a frequência depende da fonte. Se a luz era, por exemplo, luz vermelha no ar, dentro d'água ela continuará a luz vermelha. Então na refração, muda a velocidade, mas não muda a frequência. Como v igual a λf, o que acontece com a velocidade acontece com o comprimento de onda. Então o nosso resumo está aqui, ó. A refração é um bate e passa. A velocidade muda. O comprimento de onda muda proporcionalmente. Se a velocidade aumenta, o λ aumenta. Se a velocidade diminui, o λ diminui. Mas a frequência não muda. A frequência não se altera, tá? Dentro da refração nós temos diversas possibilidades. Por exemplo, refração em cordas. É importante que você saiba que em uma corda grossa, a velocidade é menor do que em uma corda fina. Refração de ondas na superfície da água. É legal que você saiba também que quando a onda se propaga na superfície da água, ela é mais rápida numa região mais profunda do que numa região mais rasa. Numa região mais rasa ela fica mais lenta. É por isso, inclusive, que ela quebra ao aproximar do litoral. Porque no litoral vai ficando mais raso, ela fica mais lenta, ela acaba acumulando água, né? E o topo dela acaba por inércia passando e ela quebra. Então tá aí, essa é a refração aplicada em algumas situações. E o nosso terceiro fenômeno é a difração. A difração tá associada à capacidade de contorno de uma onda. É a situação em que a onda passa por uma fenda, por exemplo, e ela consegue contornar essa fenda, atingindo pontos que estão, por exemplo, atrás ali daquele anteparo. Só que atenção, na difração não tem mudança de velocidade, nem de comprimento de onda, nem de frequência. Apenas no formato da onda. Quando a onda passa, ela acaba se propagando ali, atingindo outras regiões. Difração é a capacidade de contorno tanto em fendas quanto em obstáculos. Só que pra que a difração seja legal, tem uma condição. A condição é que o comprimento de onda da onda tem que ser próximo, tem que ser da mesma ordem de grandeza do tamanho da fenda ou do tamanho do obstáculo. É o que explica, por exemplo, duas pessoas separadas por um muro, e aí quando uma pessoa dá um grito, a do outro lado consegue escutar, mas não consegue vê-la. Por quê? Porque o comprimento de onda associado à nossa fala fica ali entre 2 e 6 metros. Esse comprimento de onda é compatível com o tamanho do muro, então a difração rola legal e ela consegue contornar o muro. Já o comprimento de onda da luz é muito pequeno, próximo ali de 10, na ordem de 10 a menos 7 metros. Esse comprimento de onda muito pequeno é muito diferente do nosso obstáculo, que é o muro, e aí por isso a luz não consegue contornar. A pessoa consegue escutar, o som chega no ouvido dela, mas ela não consegue ver. Então está aí um resumo, então, desses três fenômenos, reflexão, refração e difração. Lembrando que fenômenos ondulatórios são assuntos importantíssimos para o Enem. Ondas é o assunto que mais cai na prova do Enem. Se você quer saber mais sobre esses fenômenos, tem uma aula minha completa lá na plataforma Bioexplica. Aproveite também para conhecer o meu canal no YouTube, youtube.com.br Lá no meu canal eu publico vídeos semanalmente. Aproveite também para me seguir nas redes sociais, no arroba chamofísico. Espero que tenha gostado, foi um prazer, e até o próximo vídeo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.